Sejam todos bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. E hoje a Melody foi ao médico fazer a ultrassom do bebê Gabriel e ela filmou um pouco da ultrassom. Vocês querem ver? A gente vai conferir no canal Coisa de Famoso. E aí agora a gente vai fazer a ultrassom pra ver o bebezinho. Ai gente, muito emocionante. Tudo, cada passo, cada detalhe. Só quem é mãe, quem tá gestante, quem já foi mãe, quem já passou por essa experiência, sabe o quão emocionante é. Tipo assim, eu fico muito feliz e é preensivo ao mesmo tempo. Todas as vezes que eu vou fazer uma ultrassom pra olhar o bebezinho, pra saber como que ele tá, pra escutar o coraçãozinho. É um mix de ficar preensivo, de tipo assim, ai gente, será que tá tudo bem? E ao mesmo tempo é uma felicidade imensa quando você vê que tá tudo bem, sabe? E aí agora a gente vai fazer a ultrassom pra ver o bebezinho. Ai gente, muito emocionante. Tudo, cada passo, cada detalhe. Só quem é mãe, quem tá gestante, quem já foi mãe, quem já passou por essa experiência, sabe o quão emocionante é. Tipo assim, eu fico muito feliz e é preensivo ao mesmo tempo. Todas as vezes que eu vou fazer uma ultrassom pra olhar o bebezinho, pra saber como que ele tá, pra escutar o coraçãozinho. É um mix de ficar preensivo, de tipo assim, ai gente, será que tá tudo bem? E ao mesmo tempo é uma felicidade imensa quando você vê que tá tudo bem, sabe? E o canal Coisa de Famoso mostra agora pra vocês o ultrassom do Gabriel. A Melody está com 20 semanas e um dia. Ela contou que o Gabriel no ultrassom não parou um só segundo e ele, ela acha que ele é agitado igual ao pai William, porque ela é super calma. Galera, já passei pela consulta com a obstetra, ela foi maravilhosa, pra quem não sabe, eu troquei de obstetra, porque, enfim, eu não tava se sentindo tão confortável com a minha, que tava cuidando de mim antes. E aí eu decidi trocar. E aí agora eu tô fazendo com outra, que é a doutora Fabiana, maravilhosa, mesma que fez Davi, fez os partos também, Davi, das duas marias. E foi indicação da minha sogra. E eu tô amando, hoje é a minha primeira consulta com ela, mas eu amei ela. A pessoa dela é super gentil, super carinhosa, super atenciosa. Ela começou comigo sobre tudo, assim, tipo, que eu precisava de fato saber, coisas que eu ainda não sabia, sobre a gestação, enfim, a gente bateu um papo super legal.